A terra produz grandes riquezas, o ouro que nunca enferruja e a soja, que eu não deixo ter ferrugem. A soja vale ouro para mim. É a minha realização, é a história, o futuro da minha família. Por isso, eu conduzo o manejo com pulso firme para garantir meus resultados. Se identificou comigo? Muito prazer. Sou o produtor Gold. Há cinco safras, estou sempre junto controlando a ferrugem com o fungicida que tem ouro no norte. Uniseb Gold, o fungicida multissítio de verdade. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.